O que você precisa? O que você precisa estar lá com eles, melhor preço, melhor atendimento. Fala galera, Salma aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Spider-Man. Obrigado a todo mundo que está acompanhando o detonado, deixando comentários, valeu mesmo. E bora lá, né? Vamos atrás do Fisk. Vamos lá cara, eu preciso fazer missões offline, missões off pra subir minha reputação, né? Passe-se, passe-se suas pautas. E aqui embaixo? Eu não estou acostumado a conduzir nesse tipo de carro. Por que o Tony não pode vir? Porque nós vamos ver o boss. E só os seus topos conseguem saber onde ele vai quando ele não está aqui. Então,閉ma e faça o seu trabalho. Sim,閉ma. Eu tive uma sensação de ouvir em que esses caras poderiam pagar. Agora, se inscrever no seu truque e deixar eles me levar para o homem do mal mesmo. Não, não, né? O Kingpin do crime. O Kingpin do crime. Será que tem em Kingpin que tem alguma tradução aí? O Kingpin do crime. O Kingpin do crime. Eu vou observar o carro. Você tem o cara. Ok, Ionic webbing. Vamos redep... Eu tenho o olho no Spider-Man! Se você quiser me deixe de ir, levanta sua mão. Não? Ok. Você é delicioso. Alla a armada no mundo não pode fixar o estúdio. Spread out. Segure a área. Você tem. Eu quero um perimete para configurar. Todos os pontos de entrada assiste. Vagalumes! Se eu encontro alguém que se escraque, eles acabam de pôr minhas estates de arresto. Entendido, senhor. Mantenha o contato de rádio. Veja em todos os 5 minutos. Eu vou espalhar a palavra. Vagalumes! Só os fortes entenderão. Quem são os vagalumes. Vamos analisar direito. Vamos analisar direito. Eu não gosto de trabalhar com um cara com o nome que eu não sei. O seu dinheiro é verde. E se você perguntar de muitas perguntas... O que você quer fazer? Essa armada é muito grande em vantagem. Você precisa equilibrar as coisas com o Ionic Webbing. Toma. O Ionic Webbing é o meu melhor golpe aqui. Quando você está no final, você vai lá. Eu vou me dar direito. Vá lá! Vamos lá! Vamos lá! Podemos levar mais com esse... ...não... ...não... ...a armada pode parecer legal... ... mas não faz eles mais rápido. Pass-passing. Assault on police officers. Você está ocupado, Spider-Man? Tem mais de crime. Você pode dizer alguma coisa divertida, tipo coisas ruins, tipo... Curse-te, Spider-Man! Eu adoro esse. Isso vai te machucar. Ok, desculpe. Isso foi corno. O que foi aquele bale? Consegui! Não vai parar assim, não cara? Não vai parar. Oh, não! Se você estivesse assustado, você estaria impressionado. BAM! Ele está! Tchau! Quem está tirando em mim? Entendi. Tchau! Tchau! Não é que você está mal no trabalho. Ok, é. Tchau! Tchau! Não se sente mal! Você não... Você não... Não! Você não... Não... Não Não O que é isso? O poder não joga favoritos E nem o Seismic Blast O que tem que fazer com isso? É isso aí cara, empurrar pra lá? Caraca hein velho, tu cagou nessa hein cara. É Spider. Ei, pegue atenção. Eu não vou fazer isso novamente por seu benefício. Alguns dias você só conseguiu. Quem pode resistir isso? Ah, olha isso cara. Puta merda né, o jogo bugado. Galera, é um jogo bugado. Mesmo o jogo ser bom, não é ruim. Mas é um jogo bugado velho, sempre foi, desde o primeiro né. TVG não se esforça porcaria nenhuma cara. Joga aí pra vender, saiu o filme e joga mais um Spider-Man. Você tá de brincadeira comigo cara? Você tá de brincadeira comigo. Fazer a missão inteira de novo. Não tenho certeza sobre o reino. Eu não gosto de trabalhar por um cara com seu nome eu não sei. Por essa semana? O arma pode parecer legal, mas isso não faz eles mais rápido. Trashback, policiais de policiais. Você tá ocupado Spider-Man? Eu tenho mais crimes para a lista. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Eu não preciso matar todo mundo. Não importa o que você tem com o cara da sua equipe, não há mais russos, não há mais italianos, não há mais russos... Poder você dizer algumas coisas divertidas, malas coisas ruins? Tipo, CURSE! Parece que a equipe da equipe elite não é tão elite. Eu tenho certeza que você está muito feliz com você. Mas essa noite... é feia. Sim, o Kingpin é escuro, mas eu trabalho para ele contra o Osborn Kid qualquer dia. Esse cara tem problemas, mano. Pega pulando! Fica pulando! Dispatch, algum fratleys na minha área? Eu tenho o seu fratleys agora. Sleep! Eles são tão lindos quando estão dormindo. Olha o bugado, olha o bugado, cara. Olha isso, olha isso. Ah, vai me dizer que não é bugado, cara. Olha isso. Tchau para você. Morreu. Ah, quando tu fala que é bugado, é bugado, cara. Não tem jeito. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eles ainda estavam melhor do que você. Tchau, tchau. Você vai me ajudar a limpa de limpa, Bill. Eu vejo eles! O que esses caras são pagados, é muito. Estou tentando perder paciência com você, inseto! Eu tenho a espada! Eles dizem que os caras ruins não pensam de si mesmo como ruins. É muito difícil para conseguir saúde boa. Você está morto antes que você conhece. Você é louco, Spider-Man. Se você acha que esses caras ruins não vão fazer mais do que demorarem você. Oh, desculpa! Se você está dormindo, você estaria impressionado. Vai, cara! Vai, cara! Vai! Por que ele não ocorre em cima do prédio aí? Os caras em armazão estão chamando os disparos. O que eles são meus primeiros targets. Do you know how much you cost me? O que a billa vai vir, Spider-Man! What the bill is coming due, Spider-Man! What the bill is coming due, Spider-Man! I think of it as a sticky, gooey smelly skin? Puts, fogou de novo Vem cá Tchau Não, tchau Que merda, né, cara Cadê quem pinga aí Tem que dizer que não é bugado Ah, e aí Você quer achar o portal, onde quer abrir? Não tem mais jogos, buffalo butt Só você e eu O que, não tem música de elevador? Esse cara é mais barato que Jameson Ah, não tem mais barato e burritos aqui Não tem mais barato Não tem mais barato e burritos aqui 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 O Daily Bugle é um menaço Tudo bem, joga assim Mas de uma maneira ou outra Você está indo para a cidade E agora você me afetar Eu darei dizer que Jonah Jameson vai me agradecer como um herói depois que eu te matava Em self-defense, claro Matar Você sentiu Cletus Cassidy Luz na cidade Não só para limpar suas rivalidades, mas para me assustar Para fazer coisas tão malas Quando você tomou o lugar, parecia que você ter fixado E quem mais vai fazer isso? Você? Você está correndo em uma costuma E atingindo um analista Sai Spidey, sai Spidey Bugado do caramba, velho A Real World, Spider-Man Angels Gost tutto Manhã Gost直接 Segunda Você大 Você é tão gato, você é a mesma altura que se sentindo! Você é tão gato, seu livro de high school foi tirado de um helicópter! Não? Você é um grande avião! Você é tão gato, seu livro de high school! Você está tão gato, seu cavalo de campamento! Come down here immediately. Do you expect me to fight him myself? People don't expect a crime-free utopia. They want a world that makes sense. Where if you stay out of bad neighborhoods, you can't hurt you. They want order. Você está errado. People want justice. They want to know that if they work hard and play by the rules, the same rules everyone else has to follow, they'll be okay. What an amusing world you live in. I love getting paid to beat punks like you. You're so fat I could have you arrested for ten pounds of crack. By which I mean, butt crack. Just to be quick. I don't know, I can do it. Let's see. The Spidey dance party? Well, more of a bach of clay, really. That's it. This is going to hurt hard. Eu aprendi uma leitura válida hoje. Os caras de cara no rosto são divertidos. Você trouxe isso em si mesmo. Você é tão gato, quando você pede uma roupa azul, as pessoas gritam ''Taxi!'' Ela fica perdida quando eu uso o Seismic Blast. Você é tão gato, você é o mesmo tamanho que você pede! Por que eu pede você? Sai daqui! Você quer que as pessoas gostam? Então, você não pode fazer esses homens como eu para fazer escolhas dificuldades? Para fazer os caminhões do mundo se torne, para que eles possam trabalhar seus atletas, para que eles possam viver suas pequenas vidas e possam um cookie no fim do dia! Sabendo que... que o forte é em charge! Ok, mano, eu entendi. Você era um buraco, e agora você quer fazer isso. Você quer começar uma empresa de software? Seja minha guest. Mas quando você começa a fazer isso, quando você se tornou um buraco, eu vou te citar. Não dá. Você não sabe nada sobre mim. Nada sobre minha vida. Você não tem ideia do que eu fiz para sobreviver. Então, fala comigo. Vamos ouvir. Você contratou o Craven? Cletus Cassidy? Agora, diga-me o que você fez. Eu aprendi uma leitura valiosa hoje. Isso é o que acontece quando um garoto enfrenta um homem. Não, não. Sai daí, cara! Meu Deus! Que merda, né, velho? Polícia? Você não sabe o significado das palavras. Ainda. Que merda! Os caras não morrem, velho! Ah, não importa. Vamos lutar! Sai, 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 cara! Eu acho que... Eu tenho um futuro que está ficando nas paredes. Realmente? Eu tenho um futuro. Vou te dar um trabalho! Vou te dar um trabalho. Você não está lutando de Crasse Snatchers agora! Oh, caramba, né, velho? Morra, desgraçado, meu Deus! Vai tomar banho, cara Você é um cocô, cara Que merda, velho Que merda, velho Que merda, cara Mas que saco Vida Cassidy lenta na cidade Não só para eliminar seus rivales, mas para afastar as pessoas Para fazer as coisas tão malas Vai tomar banho, vai tomar banho Vai tomar banho Quem vai resolver isso? Você, correndo em um costume Trabalhando alguma fantasia adolescente Eu vivo no mundo real, Spider-Man Vai logo faz o que as suas coisas aí Ah, ah Pai, você pode fazer as suas coisas aí Ah 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 O Spidey não joga favoritos, e nem o Seismic Blast. Você é tão fraco que quando você usa um copo gelo, as pessoas gritam Taxi! Você é uma festa de dança Spidey? Bem, mais de um Seismic Blast, realmente. Você é tão fraco que sua foto de faculdade de faculdade foi tomada de um helicópter. Vem aqui imediatamente! Você quer que eu me liga? As pessoas não esperam uma espécie de crime-free utopia. Eles querem um mundo que faz sentido. Mas se você ficaria fora de bairros, você não se escuta. Eles querem ordem! Você está errada! As pessoas querem justiça. Eles querem saber que se eles trabalham duro e jogarem com as regras, as mesmas regras que todo mundo tem que seguir, eles vão estar bem. Que mundo maravilhoso que você vive em! Você é tão fraco que eu poderia ter te arrestado por 10 libras de craque! Por que eu quero dizer... Por que eu quero dizer... Por que eu quero dizer... Você é tão fraco que eu tive que te arrestado por 10 libras de craque! Por que eu te pagar? Vem aqui! O que você quer é homens como eu para fazer as escolhas difíceis, para fazer as ruas do mundo se tornarem, para que possam trabalhar e viver suas vidas pequenas e pegar um cookie no final do dia, sabendo que alguém forte está em charge. Hey man, I get it. You were a bullied fat kid and now you wanna get eaten. For a space software company, be my guest. But when you start hurting people, when you turn into the bully yourself, I'm gonna shut you down. Help me. You know nothing about me. Nothing about my life. You have no idea what I've done to survive. So talk to me, let's hear it. You lion queen, Cletus Cassidy. You're so proud of it, tell me what you did. You're so fat your high school yearbook photo was taken from helicopter. The same joke 10 times, the same round, man. This will shake you up. Okay, I'm sorry, that was corny. You're so fat. When you cut yourself shaving, marshmallow fluff comes out. You're so fat if you go camping, the bears hide their food. You're so fat. You're so fat. When you wear a yellow raincoat, people yell, taxi! I'm not a fool, Spider-Man. I've admitted no wrongdoing, broken no laws. There's no evidence against me. I have proof you paid Kraven. No, my task force did. As a security consultant. I am shocked and horrified to hear he's done anything improper. If indeed he has. He was hired for his legendary skills and a strong code of conduct that would never allow him to betray a client. Craven might not give you up, but Cassidy will. A lunatic like that? Oh come now. His word can hardly be believed. And besides, a man would have to be a fool to deal with someone of his ilk directly. I assure you, I am no fool. I'm afraid Spider-Man, that you are the only criminal here. Yeah, we'll see about that. This is not an action film, boy. Just because you're young does not mean you can hack my security and gain excess to my personal. How are you doing that? Huh, now who's underestimated who? Stop that! I demand you stop- All units. Max Dillon has escaped custody and is at large in Sector 4. What did you do? I have no idea what you mean. Thank you for showing me my areas of vulnerability. I assure you, they will be gone when you return. I swish away! He-he-he-he! Never heard of mind here, being a proteomer man! He-he-he! Can- Can- He-he-he! Deu um apagão É isso aí galera Vou ficar por aqui Vou pedir pra você deixar seu like se você gostou do vídeo Se inscrever no canal se você não tá inscrito Não se esqueça de curtir minha página no facebook Barra SiriusAMBR E me seguir no twitter Arroba SiriusAMBR A gente se vê na próxima Valeu, falou, abraço do Sam Transcrição e Legendas por Quintena Coelho